Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prontos? Graças a Deus para mais um dia fazermos a nossa novena abençoada. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, 1 Sete. Depois de algumas semanas, fui participar das orações da sinagoga. Logo na entrada, no espaço reservado para as mulheres, percebi que as outras senhoras ali presentes me cumprimentavam com um aceno de cabeça. Pela primeira vez, me senti completamente acolhida na Assembleia. Quando vamos a um determinado lugar para rezar e não existe acolhida, fica difícil estabelecer um contato com Deus, pois o primeiro contato que estabelecemos é com a comunidade que reza. É a comunidade, em um só coração, que faz a experiência de Deus. Na sua comunidade existe acolhida? Um simples cumprimento pode fazer toda a diferença. É verdade. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido, eu agradeço a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenhamos todos um excelente dia. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui mais um dia, graças a Deus, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.